Música Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes você está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora diz, é só uma cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Eu conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta Do seu coração Mas eu não perdi Eu perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito O teu filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 Mas eu não perdi A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carro inteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Venderam ele estava esquecido Venderam uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não Volte para um baralto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Camp Brasil Congresso de Adolescentes da AD Perus AD Perus Desde 1947 2747 Abençoando o Brasil